Olá, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Então, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bonequinha aqui. Pra quem quiser fazer essa parte aqui, já tem vídeo no canal de uma vela de 15 anos, tipo essa, só que com umas rosas do lado. Vocês podem estar assistindo lá, tá? Essa vela, qual é o diferencial? Usei strass, tá? Usei strass aqui nos buraquinhos. E aqui nessa base, em vez de eu usar o cortador redondo, eu usei o cortador oval de babados, tá? Aí, pra fazer aqui, eu usei o maior de todos, aqui no primeiro, né? E esse de cima, eu usei o segundo, tá? O maior e o segundo. Pra fazer essa velinha, vocês vão usar também, quem tiver, né? O molde da minha coleção, vendido e fabricado pela Simone Moldes, que é o Corpinho Universal M. A gente vai estar usando a cabeça dele. Quem não tiver o Corpinho Universal M e não quiser o Corpinho Universal M, pode comprar só a cabeça M, tá? Tem lá no site da Simone, na aba Coleção Vanessa Leal, tá bom? É esse aqui. Esse Corpinho é bom pra vocês fazerem topo de bolo, né, o M? Tá bom? Se caso vocês não quiser, beleza. Então, aqui, as ferramentas da Bluestar que eu usei pra fazer essas réguas, consiste na grande maioria nessas ferramentas, tá? Que é o cortador oval de babado, que é o cortador redondo, a régua de nível de 10 milímetros ou 1 centímetro e esse marcador, que é tipo um capitonê com florzinha, que eu não me lembro o nome dele, tá? Esses cortadores vocês encontram no site da MJ Atesanatos, assim como os corantes da Saramanil que eu usei lá também, tá? Eu usei o... não, não é esse rosa bebê, eu usei o rosa, aqui ó, pink, pink fluorescente perolado, eu usei e eu usei o dourado brilhante e eu usei o prata brilhante. Vocês vão ver aí no vídeo como é que eu uso esses corantezinhos todos. Todo o processo é feito com a massa da Inkway, que é vendida pelo site do Mercado Livre. Tem algumas lojas que vendem também essa massa aqui, tá? Então, vai de vocês estarem procurando. Eu acho que talvez na Corantes tenha também, tá? Também na Corantes vocês encontram ferramentas da Bluestar e os corantes da Saramanil, caso vocês tenham interesse de comprar. E lá na Corantes vocês podem estar usando o meu cupom de desconto, que é só na Corantes que tem, tá? Que é Vanessa Leal. Eu espero que vocês gostam, então eu peço já de antemão, quem tá assistindo esse vídeo, dá um curtir no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você receber notificação quando tiver vídeo novo. E deixe um comentário, qualquer comentário, pessoal, até uma carinha de emote, né? Emote, pode ser. Pode ser que já é uma interação com o canal, tá? Então, todo o passo a passo vai tá aí pra vocês verem essa bonequinha. Espero que vocês gostem. E vamos pro passo a passo. Então, pessoal, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente vai tá usando a cabecinha do meu molde Universal M. Aí a gente usou 25 gramas de massa, coloquei no molde, depois eu coloquei a bolinha de 35, aí no caso eu tô usando a de 30, não é de 35, é de 30. Aí a gente tira do molde, dá uma alisadinha nessa marcação que fica muito marcada, né? Aí dá mais uma ajeitadinha, remarca a área dos olhos, pega a esteca de boca, marca a boca e reserva, deixa secar. Agora com as mesmas 25 gramas, a gente vai fazer a base do corpo, que é o busto, tá? 25 gramas. Estou usando massa na cor pele morena, que eu coloquei um pouco de xadrez branco pra ficar mais clara. Essa pele morena é da Inkway, ela vem de fábrica nesse tom. Aí eu sempre deixo ela um pouquinho mais clara com o xadrez branco, coloco algumas gotas e daí ela fica nesse tom um pouco mais claro. Aí a gente vai fazer uma bolinha, uma coxinha. A coxinha vai ser a parte de baixo, aí a parte de cima a gente já marca a área do busto, puxa um pouco da cintura e agora vamos puxar o pescoço. E esse é o nosso busto, é muito simples, é só isso mesmo, tá? Só modelem bem o pescoço que o busto tá pronto. Não precisa ficar muito pretuberante, já que é uma mocinha de 15 anos, tá? Agora, pessoal, vamos fazer as pernas. Vamos estar utilizando 15 gramas pra cada perna. A gente começa fazendo um rolinho, faz uma bolinha bem bonitinha, sem rachadura, faz um rolinho, pega a esteca agulha, marca bem o centro desse rolinho, tá? Bem o centro e depois uma pontinha só de uma das extremidades. Aí a gente vem suavizando todas essas marcações, tá? Suaviza, suaviza, aí a gente começa a puxar o pé, tá? Puxa um pé bem bonito, suaviza, vai afinando, dobra o joelho, marca bem bonitinho o joelhinho, tá? E pode já achatar um pouquinho que vai ficar assim. Fazemos duas dessas aí, tá? Então, pessoal, essa encomenda eu resolvi pintar o olhinho porque a cliente me pediu, né, um olhinho pintado. Usei tinta PVA da Glitter, a gente vai estar usando aí o Pinta Bolinhas e vamos fazer primeiro a parte do branco, tá? Essa tinta eu aguei um pouquinho ela com um pouquinho de água, bem pouquinho, gente. Enquanto a parte do olhinho branco tá secando, a gente vai começar a revestir, então, as nossas pernas. O primeiro passo é fazer o sapatinho, tá? Aí cada debutante vai ter um modelo de sapato. Essa debutante minha, ela tinha um sapatinho cinza, mas todo, assim, com glitter, sabe? Todo brilhoso. Então, nesse momento aí, eu vou revestir só a beiradinha do pé dela, tá? Vou tirar o excesso com a tesoura, cortar. E vamos alisar sem deixar muitas marcas, tá? Deixando sempre a emenda pra baixo ou pra parte que não vai ficar aparecendo, certo? Aqui tem muito barulho, gente, tá? Me desculpa. Mas não tem muito o que fazer. Tô há alguns dias já querendo editar esse vídeo pra vocês e não consigo por causa dos barulhos, tá? Então, aí eu aliso bem com a esteca gravatinha. Vou colocar o outro sapatinho também. Tirar a emenda para trás. Suavizar. Cortar de novo. Tirar todo o excesso de massa. O importante, gente, seria vocês já usar, em seguida do que faz o sapatinho, já usar os pozinhos da Saramanil. Mas nesse caso aí, eu tava atendendo o filho, sei lá o que que eu tava fazendo, eu acabei esquecendo, pessoal. Eu fiz o sapatinho e esqueci. Caso aconteça isso com vocês, eu vou mostrar em seguida pra vocês como fazer a colagem, né? A pintura do pozinho da Saramanil depois de seco, tá? Aí, eu coloquei só um pouquinho pra fazer o salto. Vou utilizar, então, a massa amarelo bebê pra fazer a base da nossa debutante. Ela vai ter o vestido dourado. Por isso, bom, vocês viram no começo do vídeo, né? Então, aí eu estiquei bem a massa. Deixei fininha. Vou tá usando o cortador da Bluestar, o terceiro, do menor para o maior, tá? Aí, a gente faz um buraquinho, ajeita o buraquinho, coloca na peça pra ter certeza que é esse o tamanho. Aí, ela não aderiu porque ela já tá seca, né? Aí, eu tirei, passei cola. E de novo, eu vou colocar pra ajeitar, tá? Aí, quando eu coloquei e tirei, ela deu uma deformada. Mas aí, na hora de colar, a gente pode ajeitar, porque o biscuit é assim. A gente ajeita ele conforme a gente vai colando. Aí, eu vou passar mais cola, porque o resto do corpo também não tá aderindo, né? Porque já está seco. Na verdade, nesse momento, aí, vocês podem usar até a água, porque o biscuit, ele cola no biscuit só estando úmido, né? Aí, eu tirei os excessos, cortei. Vou tá alisando agora bem, alisando bem esse corpo. E, em seguida, a gente vai passar também, já, o corantezinho, aliás, o pozinho de efeito da Saramanil. Eu tenho mania de falar corante pra tudo relacionado a Saramanil. Mas nem tudo é corante. A maioria das coisas da Saramanil é efeito. Ela tem a linha de corante, sim, a linha de pós tonalizantes. Mas a maioria dos pozinhos da Saramanil são pra fazer algum tipo de efeito, né? Então, aí, eu ajeito. Esse daí, eu tô usando o pincel modelador da Condor, tá? Que vocês encontram tanto no site da MJ Artesanatos, como também no site da Simone Moldes, tá, gente? E aí, como eu falei pra vocês, vocês vão estar usando um papelzinho de toalha, pra não espalhar pozinho pra tudo que é lado, né? Um pincelzinho bem macio e vamos aplicar. Tá? Depois que essa peça estiver seca, caso vocês queiram tirar algum pozinho que grudou no pescoço, vocês podem com um cotonete molhado. Foi o que eu fiz nessa peça aí, porque, como eu passei muita cola aquela hora, né? Grudou um pouco de pó no pescoço, que não era o adequado, né? Então, aí, a gente vai passar até terminar todo o efeito que a gente precisa na peça. Certo? E vamos reservar para secar. Então, pessoal, aí não aparece eu pintando os pés, mas eu uso essa bandejinha aí, eu coloco um pouco de água nela, é só alguns pingos de água, aí coloco um pouquinho de cola e o corantezinho que eu preciso usar da Saramanil, tá? Aí, esse corantezinho eu coloco, tá? Vem na gotinha da água e misturo com cola e aí eu passo no pezinho que já está seco, tá? Porque como ele tá seco, ele não gruda mais. Aí, pra vocês fazerem se grudar, vocês têm que passar cola e um pouquinho de água. Aí, é só aplicar na peça que vai ficar lindo, tá? Foi o que eu fiz aí, mas não aparece, porque a mula aqui estava com muita pressa e se esqueceu de gravar, gente. Mas é exatamente isso que acontece, tá? Então, vamos dar continuidade no vídeo. Então, pessoal, eu peguei outra massinha no mesmo tom, né? A gente vai fazer todos no mesmo tom nesse amarelo bebê. A gente vai deixar uma parte bem retinha. A gente vai estar revestindo as coxas da bonequinha. Da bonequinha, por quê? Pra ficar um melhor acabamento, né? Porque a saia pode vir a encolher demais e aparecer as pernas. Então, essa perna vai estar coberta. Tá? Então, eu revisto todas as pontas das coxas, as duas, né? Primeiro faço uma, depois eu faço a outra. Gente, desculpa, porque tá saindo bastante o Heitor tossindo no áudio, né? É que aqui em casa a gente começou aqui uma reforminha, faz muita sujeira, né? E ele fica atacado, coitadinho. Infelizmente, né? Então, aí a gente vai passar agora o mesmo pozinho, sempre com o auxílio desse papel toalha, pra não espalhar na bancada, né? Senão, depois vocês vão fazer outros trabalhos e fica tudo dourado, né? Então, é sempre bom lembrar desse cuidado aí. Então, é só passar. E passando, aí o vídeo tá acelerado, né, gente? Claro que eu passei bem devagarinho, sempre dando tempo pra o corante grudar na peça. E é isso aí, ó. Aí, agora vocês podem até já marcar aonde vai ficar o corpo, né? Em cima, já pra pressionar a peça. E tá pronto aí a parte de efeito do corpinho. Agora, temos que fazer a saia. Então, pessoal, vamos fazer a saia. Eu vou tá usando, pra me ajudar a fazer essa sainha, o cortador da Bluestar P, né? O cortador redondo da Bluestar que a gente já usou anteriormente. Eu vou tá usando o maior de todos. Que, se não me engano, eu vou mostrar aí pra vocês. Ele tem 7 centímetros, tá? O corte dele tem 7 centímetros. Aí, vocês vão fazer vários desses círculos, né? Com a mesma massa e amarelo bebê. E vamos passar, principalmente nas bordas, o efeito dourado, tá? Vocês podem passar bastante em cima e um pouquinho embaixo, só pra desencargo de consciência. Aí, eu já esfrego na mesa, tá? E vou, ó, já fazendo esse movimento aí, pra fazer as ondinhas, ó. Tá? Aí, com o auxílio da esteca agulhinha, a gente vai fazendo mais ondinhas. Ó, só alisando em cima da esteca, só alisar em cima da esteca que já fica ondinha, gente, tá? Faz todas as ondinhas e pode ir colocando. O certo, pessoal, é vocês botar uma ondinha e esperar secar. Botar outra, 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 outro círculo e deixar secar. Botar outro círculo e deixar secar. Porque quando cola tudo junto, mole, as ondinhas se grudam, tá? Dando continuidade pra pintura dos olhinhos, a gente vai fazer uma bolinha marrom agora, tá? Sempre lembrando que a tinta tem que estar um pouquinho, um pouquinho, só mais líquida. Então, pessoal, com a tinta PVA ainda, a gente vai tá pegando um pretinho, também um pouco aguadinho, tá? Sempre põe um pouquinho de água nas tintas de vocês, senão ela racha, tá? E a gente vai fazer os cílios. Aí, como vocês viram, né? A vó na pressa deixou a câmera desfocar. Mas, ela foca. Então, a gente vem, ó, e faz com a ajuda do pincel os cílios e depois a sobrancelha. A tinta tendo um pouquinho aguadinha, ela fica mais fácil de correr também, tá? Pra pintar. Então, pessoal, pra finalizar, a última pintinha aqui é a preta. Depois, vocês podem fazer as pintinhas de luz, né? Que são as pintinhas brancas que a gente faz no olhinho também, tá? Então, pessoal, vamos fazer o cabelo, né? A base do cabelo, depois vai vir os cachos. A gente vai tá usando... 20 gramas de massa pra fazer essa base. Massa preta, né? Nesse caso, aí, vocês vão fazer da cor que a cliente pedir, né? A gente vai fazer como se fosse um oval, não é? E vai achatar com a palma da mão mesmo, deixando a borda mais larga, mais grossinha também. Aí, a gente vai passar cola. Essa cabecinha não tem orelhas, então, a gente tem que prestar muita atenção aonde começa e aonde termina o cabelo. Porque quando tem orelha, é mais fácil, é só se guiar pras orelhas, né? Então, aí, ó, eu vou arrumando e sempre olhando de um lado pro outro, tá? Colando esse excesso bem numa linha reta. A parte de trás, vocês podem deixar bem fininha. Deixem toda a parte mais grossa da massa pra cima mesmo. Pra dar volume pra parte de cima da cabeça. No caso desse penteado, né, gente? Aí, eu venho com a esteca agulha e marco todo o cabelo. Porque esse cabelo, ele é um cabelo com os cachos bem grossos, tá? Então, eu vou marcando todo ele com a esteca agulhinha. Tá pronta essa etapa. Vamos fazer os braços agora. A gente vai tá utilizando seis gramas pra cada braço. A gente vai sovar. Lembrem sempre de dar uma sovadinha na massa antes de começar a modelar. Vamos fazer um rolinho, tá? Esse rolinho, de novo, vai ser a mesma esquema da perna. A gente vai marcar o meio, depois a ponta, tá? Que o meio é onde dobra o braço e a ponta é a mão. É o pulso e a mão. Aí, a gente vai suavizando e ao mesmo tempo apertando pra modelar o braço, tá? Vai aí suavizando, apertando, suavizando, apertando. Quando chegar o momento, vocês já podem dobrar pra fazer o cotovelo. Esse cotovelo pode ser bem pontudo. Aí, depois só suaviza, tá? Feito isso, a gente vai começar a modelar a mão. E ao mesmo tempo, achatar um pouco o braço. Tira o polegar, que esse tipo de mão é o que só tem um polegar. Eu não vou fazer os dedos, tá? E passou alguma pessoa fazendo barulho extremo aqui que saiu no áudio. Enfim, não temos o que fazer, gente. Senão, vão ficar sem a perna dessa peça, tá? Vai sair muito barulho no áudio mesmo. Que é o meus vizinhos. Então, passei cola e coloquei, tá? Não temos manga, não temos nada. Aí, gente, eu fiz só um retângulo preto pra simbolizar ela estar no celular. Quem quiser pode usar um aplique também, que eu já vi que tem apliques de celular pra vender, né? Aí, eu usei esse squeeze, gente, pra fazer o efeito do peito, que eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Só na frente. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer o fone de ouvido, tá? Cada lado do fone vai ter uma grama. E a parte de cima do fone vai ter uma grama também. Tá? Então, a gente começa fazendo uma bolinha bem bonitinha e achata ela contra a mesa, tá? É interessante que as duas ficam na mesma proporção de achatamento e de circunferência também. Então, comparem as duas bolinhas se ficarem iguais, tá? Aí, essa outra bolinha que a gente pegou de uma grama, a gente vai tá fazendo um rolinho. Vocês vão esticar esse rolinho até alcançar a medida que vocês precisam, que é o topo da cabeça, tá? Depois que tiver o tamanho que vocês querem, vocês vão dar uma leve pressionada, sempre ajeitando pra ele não ficar muito deformado. Aí, já dão uma voltinha nele, que é o formato que ele vai encaixar na cabeça. Aí, nesse momento, eu vou tá usando o pink fluorescente, tá? Perolado, além de ser pink fluorescente, é perolado, pra dar um efeitinho, porque toda essa minha peça tem um efeito, pra ficar bem bonito mesmo, bem luxo. Então, a gente passa tanto no fone, como na alcinha, né? Do fone que vai na cabeça. Feito isso, a gente vai começar a colar agora. E aí, tá o pózinho da seromaníaco que eu falei pra vocês. Então, a gente cola primeiro as bolinhas que simbolizam o fone em si. Aí, vocês vejam bem, pra ficar bem na mesma altura, no mesmo... Por isso que eu não fiz orelhas, gente, porque o fone ia na orelha. Então, não tem por que fazer orelha se a orelha ia ser tapada, né? Aí, agora, ó, vocês vão cortar um tanto de arame. Esse daí é um arame daqueles de meia de seda, sabe? Aramezinho bem comunzinho de alumínio. E vamos tá enfiando nesse fonezinho, tá? Ele fica solto aí mesmo, depois que ele vai ser preso com aquela outra parte. Aí, essa parte aí que vai prender ele na cabeça. Aí, a gente cola bem no meio, centralizando e pressionando pra colar na cabeça, tá? Aí, tá o fone, ó. Aí, pra ficar mais bonito e estiloso, eu vou botar mais um pedaço de massinha amarela nas laterais pra fazer dourado, como se fossem os acabamentos dourados. E também, vamos tá agregando strass, né? Pro fone ficar bem bonito. Como eu falei pra vocês, esse topo eu fiz pra minha prima, né? E eu não tive tempo de comprar uma coroa, gente. Então, aproveitei e tá aquele strass aí nessa... Nessa parte do fone. Então, aí, ó, duas bolinhas bem pequenininhas de massinha. A mesma massinha amarela o bebê que a gente usou pro vestido, né? E a gente vai achatar elas e também vai passar o dourado, o pozinho dourado da Saramaninho nelas, tá? Tudo ir remetendo a dourado e rosa, né? Eu já fiz a vela aí nesse vídeo, eu não vou mostrar como fazer a vela, porque já tem um vídeo ensinando a fazer vela aqui no canal, tá? E também aplicar strass na vela e pérola, enfim. Aí, a gente coloca esse detalhezinho dourado em cada lateral e pressiona mais um pouco pra ficar bem achatadinho e bem no formatinho de fone. E tá aí pronto o nosso fone. Que coisa boa, gente! Estamos na parte final do fone, que bom que eu... Do fone, desse topo, ainda bem que eu consegui gravar pra vocês, né? Então, aí, ó, vocês vão pegar várias bolinhas pretas de 2 gramas. Isso, cada bolinha preta dessas vai ser um cachinho desse nosso penteado que a gente vai fazer. O segredo é só tá uma massa fresquinha, fazer uma bolinha e vir fazendo uma coxinha bem pontudinha, tá? O máximo de alongamento que vocês conseguirem, melhor. Aí, vocês vão fazer um... vão enrolar essa coxinha, cada uma dela vai ser um cachinho, tá? Aí, eu já coloquei um ali. Sempre comece pela parte de baixo do cabelo. Aí, de novo, ó, só vai fazer uma bolinha. Coxinha bem alongada, bem alongada, bem alongada. Aí, enrola a coxinha. Enrola, 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 enrola. Pronto, tá enrolada. Cola. Parte grossa, vocês colhem, tá? E vão ajeitando, gente, até fazer todo o cabelo dela, tá? Mais uma vez. Bolinha bem bonitinha, bem fofinha, sem rachadura. Coxinha alongada, 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 com a ponta bem fina. Alonga bem essa coxinha. Enrola, 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 enrola. Pega a parte mais gordinha e cola na cabeça. Certo? Que cabelo lindo! Vão fazendo isso em toda a cabeça. Então, pessoal, vim só finalizar com vocês. Esse é o resultado da velinha, tá? Espero que vocês consigam fazer, ganhem muito dinheiro com isso. Façam uma, tirem foto e coloquem no portfólio de vocês, no Instagram, no Facebook, pra vocês conseguirem aí encomendas, tá bom? Esse tipo de topo de bolo, eu acredito que vale no mínimo R$85,00. Vocês podem vender a R$100,00, R$120,00 tranquilamente, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Lembrando que todas as lojas que eu mencionei nesse vídeo, tem o link delas na descrição do vídeo. Tanto pra comprar as massinhas da Enki Wave e a Mercado Livre, tem o link na descrição do vídeo. O site da Simone Moldes pra comprar os moldes. O site da Corantes, caso vocês queiram comprar aí acessórios, né? Ferramentas da Bluestar e os corantes da Saramanil. E o site da MJ também, que tem muita coisa, pedraria pra vocês fazerem essas coisas. Tintas, aramezinho, tudo tem lá no site da MJ Artesanatos. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!